Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Acende Outra Vez, da dupla Jefferson e Swellen. Antes de irmos ao tutorial, não esquece de deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais, beleza? Se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição desse vídeo ou na bio, beleza? Bom, essa música aqui, ela está em Ré sostenido menor, né? Ou Fá sostenido maior, tá? Tanto faz, aí fica a sua escolha, tá? A cifra dela tá na descrição, mas vamos trabalhar com Ré sostenido menor, beleza? Introdução, Ré sostenido menor, B, Fá sostenido, beleza? Esses três acordes, ó. Beleza? E aí, vai vir aqui o solo do piano, né? Que vai ser aqui, ó, sobre o Ré sostenido menor. Então, ó, Ré sostenido, Ré sostenido, Dó sostenido, Fá sostenido, Si, Lá sostenido, Sol sostenido, tá? Aí, ó, então vou fazer devagarzinho aqui, ó, sobre o Ré sostenido menor. Vai pro Si, vai pro Fá sostenido, Mais uma vez Ok? Só isso aqui é a introdução Super tranquila de tocar Ok? Aí entra cantando Ré sustenido menor Ou su, barulho Si Diferente, Fá sustenido Segura É como o vento, né? Então, ó Ré sustenido menor É como o vento, Si Veemente, Fá sustenido Dó sustenido Ré sustenido Menor de novo Eu vejo línguas Si Como o Ki de Fogo Fá sustenido Segura Ré sustenido menor Pousando, Si Sobre o ambiente Fá sustenido Dó sustenido Beleza? Essa música aqui é bem fácil Vai ser rapidinho de passar ela, tá? Continuando Vem pro Si Nós estamos reunidos Dó sustenido A casa está preparada Ré sustenido menor Pode soprar o vento Lá sustenido menor Reacender a brasa De novo Si Nós estamos reunidos Dó sustenido A casa está preparada Ré sustenido menor Pode soprar o vento Dó sustenido Reacender a brasa A gente vai agora pra próxima parte Tá vendo? Bem facinho, né? Ré sustenido menor Mi Si Maior, né? Batiza Fá sustenido Com fogo Tá? Vamos fazer Mi batiza Com fogo Beleza? Ré sustenido Re A Cende Si A chama Dó sustenido Em Mi Fá sustenido Com Lá sustenido Aqui, ó Tá, ó Mi Batiza Si Com fogo Fá sustenido Ré sustenido menor Ré A Cende Si A chama Em Mi Vamos só passar essa parte aqui, ó Sem falar os acordes Só tocando, ó Mi Batiza Com fogo Pode ser aqui o Fá sustenido, tá? Ré sustenido Ré A Cende A chama Em Mi Mi Batiza Com fogo Ré Acende A chama Em Mi, ok? Daqui a música volta inteira pra introdução e canta essa parte tudo de novo, ok? Cantou tudo de novo, a gente vai pra uma outra parte agora que é a ministração Essa parte da ministração vai ser aqui, ó Si Dois Quatro tempos, tá? Então, ó Dois Três Quatro Dó sustenido Dois Três Quatro Lá sustenido menor Dois Três Quatro Ré sustenido menor Dois Três Quatro Repete, né? Dois Três Quatro Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aí Vai cantar uma parte em cima desses acordes, tá? Vai ser Acende outra vez, entendeu? Aí, ó Dó sustenido A chama em nós Aviva outra vez Aviva outra vez Aí, de novo, ó Acende outra vez A chama em nós Aviva outra vez Aviva outra vez, ok? Aí, agora, vem mais outra parte, tá? É... Em cima Dessa parte Dessa mesma sequência de acordes aqui, né? Aí, em seguida, então Na mesma sequência de acordes Vai fazer, ó A nossa geração Tem lenha Pra queimar Pode incendiar Vem nos batizar Repete A nossa geração Tem lenha Pra queimar Pode incendiar Vem nos batizar Repetiu Aí, você volta, né? Pro me batiza, né? Me batiza com fogo Facinho, tá? Reacende a chama em mim Me batiza com fogo E acende a chama em mim Beleza? É importante, tá? Observar que não tem muito dedilhado, tá? A gente tá... Tô vendo que eu tô até usando aqui, né? Um piano impede, né? Que já não tem muito dedilhado, tá? O máximo que você pode fazer É aquela pulsação básica, né? Entendeu? Beleza? 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 É isso aqui Bem suave Bem fácil de tocar Ok? Bom, lembre que a cifra tá na descrição Ok? Link dos cursos na descrição E eu espero que você consiga tocar essa música aí Tranquilamente Beleza? Um abraço, gente! Muito bem! E aí E aí E aí Obrigado.